Música Bem gente, nós chegamos aqui no dia 3 de outubro, hoje é dia 20, uma quinta-feira. Estamos voltando aqui, mostrando como está o andamento das obras do Intermercado Condor. Aqui atrás, onde vocês estão vendo, era a casa Ropo Guinto, que já está demolida e está sendo preparado o estacionamento. E vamos continuar mostrando lá dentro do supermercado, o revestimento das paredes, enfim, tudo o que está acontecendo aqui na obra do Condor, que daqui a pouco vai estar pronto para você. Música Vejam gente, já está sendo cortado os muros aqui da frente do supermercado. Notem um corte embaixo para a derrubada dos muros. Aqui já está sendo feito o concreto do muro de arrimo, que vai segurar a parte de cima de onde estava a casa do Guinto e Rodec, que vai ser o estacionamento. Ali em cima está sendo aterrado, como vocês viram, as máquinas tirando o terra e acercando o terreno. Aqui já está sendo feito o concreto, para que tenha esse muro de arrimo, que é onde vai ser a entrada para o depósito do Alcas Secas, vai ser a entrada por aqui, por frente à rua, a rua do Morro, como é conhecida. Música 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 Estamos dentro das instalações do Condor. Vocês já viram aqui quando estava o aumento, fazendo o piso, viram o pessoal colocando o rebote. Agora, está já os vidros colocados, já está chegando o equipamento, geladeiras, pateleiras, enfim, um monte de coisa que vai ser aqui. Aqui atrás é onde vai ser o Guinto Mercado. Vocês estão vendo um monte de coisa que o Brisco daqui a pouco vai mostrar. E aqui do lado esquerdo estão as lojas, que vão ter uma série de lojas. Então vamos conhecer aqui por dentro como é que está a instalação do Guinto Mercado. Música Esse piso de alta resistência. E agora vocês estão vendo aqui a montagem das instalações do Guinto Mercado. Então está aqui o pessoal trabalhando e as coisas acontecendo, né? Música Aqui é o setor de câmaras frias do Guinto Mercado. Música Em uma das apresentações que fizemos aqui dentro do Guinto Mercado, nós mostramos essa região onde estão as câmaras frias. É a parte de serviço aqui do Guinto Mercado. O restaurante, os funcionários. Música 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 Os donos de acirso dá uma claridade enorme. Vocês veem que não tem nenhuma luz ligada aqui dentro. Olha a claridade que está aqui, né? Aproveitando o ecologicamente correto, né? A evitada desta luz, né? E a coisa ainda mil para a maior vista. Música Música É a área administrativa do placar. Esse aqui é o homem da segurança aí, que é responsável pela própria quantidade de acidente em obra. Se não tem o segurança aí pra ficar em cima da turma, botar capacete, botar bota, enfim, pra fazer besteira, aí não acontece acidente e aí o Brasil fica tranquilo e trabalhador alegre. Tá aí, ó, esse rapaz bonito aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau.